Olha lá, gente, que bonitinho. Eu tô fazendo direto no Whatsapp mesmo. Olha aqui, ele pronto, já saiu um. Já tá fazendo o ovo. O Mário vai comer um ovo estalado, com arroz e feijão. Um ovo estalado e um ovo quebrado. E tem peixinho. Tem. Aí bota no fogo. Põe lá, Mário, por favor. Sei lá. Sei lá, não sei. E aí aqui, mãe, essa misturinha é o quê que você fez? Eu pus um pouco de leite de coco, leite condensado e leite comum. E aí ela molhou aqui. Olha, gente, que bonitinho. Aí ela cortou. Ai, meu Deus, eu adoro isso aqui. É a nossa infância mesmo, viu? É, gente, que faz dessa... Meu Deus, eu tô morrendo de que quando meu prato tá pronto, eu tô aparecendo. E eu tô perdendo isso aí, né, gente? Depois você vai comer, filho de Deus. Gente, não é pouquinho, não. É bastante. Saiu, foi um monte. É uma porçãozona, olha só que legal. Como é o nome disso? Cuscuzeira, garoto. Cuscuzeira. E a Anitta fazendo o cafezinho. Mostra pra Anitta. A Anitta fazendo o cafezinho. Calma pra Anitta. Olha só. Calma pra Anitta. Calma pra Anitta. Vamos lá.